Meus queridos amigos aqui do canal, estamos aqui de volta e eu vou fazer um vídeo comentando uma tese que o Kim Kataguiri trouxe ontem, tá? Num vídeo que ele colocou no canal dele, que eu achei bem interessante. Kim Kataguiri fala de uma possibilidade de impeachment do Lula e dos problemas que o Lula vem enfrentando, tá? E eu sei que isso é uma coisa que anima todo mundo, eu tendo a ser extremamente cético em relação a isso, mas quando a informação vem do Kim e não, sei lá, do Bibo Lúmenes, vamos combinar que a coisa, ela é mais séria, tá? Então vamos abordar as possibilidades de impeachment do Lula, crise do Lula e vamos ver se eu concordo ou discordo com o Kim. Será que temos uma treta, um racha interno no MBL? Confira tudo. Roda a vinheta. Meus amigos, antes de continuar aqui, ó, eu vou pedir pra você, tá vendo esse logotipo aqui? Academia MBL, a gente deu uma repescagenzinha pra quem não tá conseguindo entrar, teve problema com o cartão, recebi ontem uma mensagem, Renan, não tô com o limite total do cartão, como é que eu faço? Calma, homem. Manda uma mensagem aqui, ó, tadã, pra Renato Batista, manda um DM pra ele no Instagram, fala, Renato, quero entrar na academia. Ele vai dar um jeito, ele vai resolver. Então, assim, é a última chance aqui, é aquela, é que assim, é o chorinho. Se não conseguiu entrar, é porque você não quis, tá? Porque a gente foi mãe agora, a gente ajudou todo mundo que queria. Então vamos ao vídeo, tá legal? Sendo bem direto, o Kim gravou, aliás, as redes sociais do Kim tão bombando. Pra quem achava que a gente derreteu, tá sendo um 2023 muito triste, tá? Porque tá todo mundo nosso crescendo, líderes novos surgindo todos os dias. Surgiu agora a Samara, lá de Minas Gerais, menina manda muito bem, vou até fazer o react do vídeo dela hoje à tarde. Matheus Batista, é Faustino, é Davi, é Sandro, é Bétega, todo dia um nome novo. Então, né, enfim, vamos que vamos. Vou agora reagir nosso Kim, vamos ver o que o Kim falou sobre impeachment do Lulinha, do papai Lula, vamos lá. Lula mal começou o governo e já está, em três meses, com a pior popularidade de um presidente da república em primeiro mandato desde 1985. Isso mostra que isso está se desenhando o que a gente chama na política de tempestade perfeita pro impeachment. Primeiro, porque nós temos uma popularidade muito baixa. Segundo, porque ele não tem base na Câmara dos Deputados. Terceiro, economia. A economia está afundando cada vez mais e o calabouço fiscal apresentado pelo Haddad piora ainda mais a situação da economia. Avanceram. E trago aqui até um bastidor que me foi contado por um deputado da base governista. Lula já chegou a dizer pra um ministro que tentou aconselhá-lo, olha, quando você tiver ali seus 60 milhões de votos, você vem falar comigo. É verdade, soltamos no cumprinho dela isso. A soberba precede a queda. Só falta o crime de responsabilidade. E esse, eu tenho certeza absoluta, que a gente descobre na CPMI do dia 8, na omissão criminosa, não só de ministros do governo Lula, mas eu tenho a mais absoluta certeza de que do próprio Lula. Pois é, galera. Pois é. Esse vídeo do Kim, ele abre, assim, muitas discussões, né? Primeiro porque eu acho que o Instituto do Impeachment, ele foi muito utilizado ao longo dos últimos anos. E vocês vão entender o que eu quero dizer. Houve o impeachment da Dilma Rousseff, tá? E ele foi, sim, ele foi executado. Ele foi executado dentro da lei. Após o impeachment da Dilma Rousseff, houve diversas tentativas do impeachment do Temer. Sobre aquela temática do primeiramente, fora Temer. Enfim, eles tentaram construir a saída do Temer e, assim, tentaram duas vezes derrubar o Temer no mandato dele. Durante o governo Bolsonaro, houve dezenas de pedidos de impeachment contra ele, porque ele cometeu inúmeros crimes de responsabilidade. Mas nenhum deles foi levado à votação lá na Câmara, porque o Bolsonaro havia comprado o centrão. Foi, aliás, uma das preocupações dele, isso. Então ele comprava o centrão, garantia que não haveria andamento nos pedidos de impeachment e tocava o mandato dele até a eleição. Mas os políticos temem muito o impeachment. E agora o sistema político que, vamos dizer, assumiu, reassumiu o controle do Brasil, ou melhor, o velho sistema político, reassume o controle do país e ele fala, bom, temos que mexer nisso aí. O Pacheco está tentando andar no Senado com uma proposta que altera, vamos dizer, o andamento do impeachment para dificultar, para fazer com que o pedido de impeachment tenha dificuldades para andar. Isso é uma novidade, é uma forma de evitar com que crises de popularidade de presidentes que vençam eleições acarretem queda desse governo, enfim, acarretem instabilidade e quem está sempre ocupando posições de poder, entendeu? As oligarquias que ocupam e mandam hoje nesses espaços de poder no Brasil, elas querem instabilidade, né? Você só quer instabilidade se você não está ocupando os espaços de poder, porque a instabilidade dada significa que uma ordem, uma hierarquia dada se mantém, entendeu? Então, há esse movimento e eu acho que há uma tendência natural em acomodar as coisas do jeito que elas estão, porque o que nós temos hoje é o seguinte, um judiciário super poderoso, um legislativo super poderoso, um executivo frágil e aí um jogo entre eles tentando, vamos dizer assim, puxa daqui e tira dali, mas todo mundo está ganhando. Quem está se dando mal é a população, né? O Brasil é um país que empobrece, o Brasil é um país que perde espaço no mundo todo e aí a máquina pública ganha dinheiro, reajustes salariais em todos os campos, em todos os lados, políticos acumulando poder, partidos políticos se fundindo e acumulando cada vez mais poder num país cada vez mais sucateado. Então, neste jogo, enquanto a população não se rebelar, as coisas vão estar bem para quem está ali, né? E você vai ficar vendo apenas brigas de acomodação de poder, então uma hora o executivo vai aumentar a força dele, uma hora o legislativo aumenta, uma hora o judiciário aumenta e eles vão estar nesses jogos. E eu não estou vendo hoje motivos de start para uma rebelião, por exemplo, do legislativo contra o executivo. Isso porque o legislativo está muito bem contemplado pelo orçamento secreto. Então está todo mundo roubando, vamos falar a verdade, está todo mundo roubando muito bem, tá? Mas o que entra no seguinte problema, a crise econômica, né? Ele cita lá o calabouço, o arcabouço que é um calabouço fiscal do Haddad, e a crise econômica que está latente, mas logo mais ela vai ficar muito óbvia para todo mundo, isso vai afetar as pessoas e isso vai acarretar em algum momento em manifestações. E também um ponto que o Kim é muito preciso é a ideia de que o dia 8, ele é um problemácio para esse governo, e eu acho que foi uma escolha muito burra do governo ter sido leniente com uma invasão, na tese de que vamos deixar, tese do Alan dos Santos, vamos deixar o inimigo agir, o inimigo age, e aí nós vencemos, né? Porque aí você, se você é pego, você cometeu o crime, né? E uma coisa é prender a senhorinha lá, que foi defecar lá sobre as coisas, a outra é, vamos dizer, a parte de passando Flávio Dino, ministro de Estado, e do próprio Lula, que neste mesmo dia estava com o Rubens Zometo e com o prefeito de Araraquara, o Edinho, fazendo reuniões muito pouco decorosas, e a gente sabe muito bem do que eram as reuniões, porque eles estavam tratando inclusive da questão do Porto de Santos. E esse Rubens Zometo está tentando pegar a Vale do Rui Doce para ele, doando dinheiro para o PT, e agora tentando pegar o Porto de Santos. Então tem coisas pesadas acontecendo nesses bastidores. Então, se em termos, vamos dizer assim, estruturais no arranjo de poder brasileiro, é possível dizer que é difícil um impeachment andar? Do outro lado, a crise econômica, que vem sendo arrastada de um governo para o outro, e a incapacidade do Lula em se resolver com o Congresso, eu acho que começam a fomentar, vamos dizer assim, um problema político e social que o Lula não tem capacidade de controle. E mais uma coisa que é um bastidor que nós revelamos hoje de manhã no Clube MBL, por isso que, aliás, entro no Clube MBL para você saber antes. Aparentemente o PT está tentando nomear um PGR que tem uma postura diferente do Augusto Aras. E qual seria a postura desse PGR? Ir para cima de políticos rebeldes, dissidentes, especialmente figuras do Centrão, especialmente gente que ficou com o rabo preso por conta do orçamento secreto. E isso faria com que, ao ter essa postura ativa, o PGR colocasse medo nessas figuras do Centrão que estão tentando jogar e não gerar base para o Lula. Então, já que o Lula está dizendo o seguinte, já que não vai no amor, vai na dor. E esse tipo de briga, e o Lula imagina que ele obteria, vamos dizer, ele obteria a maioria através do medo, esse tipo de briga não necessariamente significa sucesso para o governo. Ele pressupõe duas coisas. Um, que se ele teria um PGR amigo que iria para cima dos partidos políticos aí no Congresso, pressupõe, obviamente, que ele possui amigos na Suprema Corte que iriam dar andamento, por exemplo, a determinadas denúncias feitas pelo PGR. Porque não adianta só ficar denunciando e falar que está investigando se você também, se alguém paga para ver, não cede para o governo e aí a coisa tem que andar. Então, ele teria, então, uma aliança com nomes do STF? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que fica é, e se tiver o louco, e muito tem, vários loucos, o Eduardo Cunha foi um desses, que pague para ver e resolve jogar o jogo, tá? Porque tem uma coisa, quando você começa a forçar figuras a deixar elas num ponto que elas não têm nada a perder, por exemplo, nomes partidários grandes que estão ali no Congresso Nacional, que estão encalacrados ali, estão atrapalhados com o orçamento secreto. Esses caras podem não ter nada a perder, e aí eles se juntam com a oposição, e o que era para ser, vamos dizer, uma grande estratégia de controle do Congresso baseada no medo, passa a ser, vamos dizer, uma crise generalizada. E não tenham, assim, não duvidem da capacidade do Centrão em se mover de forma estranha, tá? Dilma Rousseff caiu também por conta de uma rebelião do Centrão liderada pelo Eduardo Cunha, tá? Tenham sempre isso em mente. Então, o que o Kim coloca aqui, obviamente eu estou analisando um vídeo curto do Kim, e o Rios necessariamente tem que ser um vídeo curto e resumido, é algo que é verdadeiro. Não é algo imediato, mas é verdadeiro. Então, vocês que gostam de acompanhar a política, obviamente não fiquem empolgados, e não caem naquela conversa irresponsável de figuras da oposição bolsonarista, que ficam pedindo impeachment o tempo todo sobre qualquer coisa, tá? São pedidos de impeachment que não vão andar, e que só validam aquilo que eu falei no começo, que é a tentativa do sistema político em diminuir e diminuir o poder de ação do instituto do impeachment, tá? Então, são os irresponsáveis? São. Porque eles destroem o instituto em nome do like, em nome do view. São, como sempre, idiotas. Mas de outro lado, o trabalho sério vai fundamentar uma oposição séria, e isso não vai poder ser brecado, especialmente com base no medo. Porque você pode até parar, às vezes, um político do centrão tosco com base no medo, mas você não vai parar quem não tem rabo preso. E eu falo especificamente do autor desse vídeo, que é o Kim Kataguiri, né? Esse cara não pode ser parado. Então, o jogo está apenas começando. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Uma coisa, né? De novo, tá aqui o logotipo da Academia. Agradeço a todo mundo aqui que participou da construção deste novo cenário do MBL, assim, dos novos estúdios do MBL por terem entrado no clube. Aguardo vocês lá e fico feliz. Este é o meu recado e beijos e abraços para todos vocês. Fala, pessoal. Nós estamos oficialmente na Ucrânia. Ah, aqui é uma rota que a gente está recebendo, inclusive insumos militares. Ali eu já falei, cara, alguma coisa está muito errada. O que vai realmente ir bem aqui? Aqui é o recrutamento em um centro em um centro da Ucrânia. Foi um inimigo de meus companhiais. Eu tenho que ir para mim para o meu trabalho. Você enche uma mágo até aqui.